Gente, uma mãe é suspeita de dar veneno de rato para o próprio filho de 4 anos. Tem um detalhe nessa história. Essa mulher, depois dessa suspeita, ela mesmo teria tomado veneno. Os dois foram levados para o hospital e, por sorte, não corre risco de morrer. Agora, a polícia militar divulgou a informação de que essa mulher aqui deixou uma carta para a família. O motivo todo de toda essa história seria os ciúmes do ex-companheiro. A suspeita é de que Tezane Neia da Silva, de 30 anos, tenha envenenado o filho de 4 anos e depois tentado se matar. A polícia militar foi acionada por populares que encontraram os dois caídos aqui na orla desta lagoa. Uma mulher que fazia caminhada os levou para a Santa Casa da cidade. Os populares viram que estava escorrendo um líquido pela boca, amarelo, e socorreram as duas vítimas. De acordo com a PM, Tezane teria saído de casa por volta das 4 horas da manhã. A irmã dela chegou a procurar uma delegacia para registrar o desaparecimento. Ainda segundo os militares, a história só foi desvendada aqui na Santa Casa da cidade, quando a mulher teria contado a uma enfermeira que deu iogurte com chumbinho para o menino e, em seguida, também geriu veneno. A irmã da mulher, que não quis gravar a entrevista, contou para os policiais que ela teria deixado uma carta. O ato foi motivado por ciúme. Ela não aceita o fim da relação e parece que ele teria postado recentemente uma foto com a atual esposa dele em rede social. Um primo das vítimas esteve no hospital. Ele disse que foi surpreendido pela notícia e que Tezane é uma boa mãe. Ela sempre cuidou da criança muito bem, né? A criança estava estudando, né? A criança não foi encontrada na criança nenhum indício de maus tratos, né? Então a criança está no peso ideal, também alimentado. Então a única coisa que aconteceu é isso, né? Não se sabe por que, nem nós, membros da família, a gente também foi pego de surpresa. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar estiveram no hospital. Pode ser considerado uma tentativa de homicídio? É, preliminarmente pode ser, mas tem que ver com o delegado de plantão da Polícia Civil. Ô Lombardi, aí a repórter perguntou se isso poderia ser considerado uma tentativa de homicídio. Sem nenhuma dúvida. Uma tentativa de homicídio, claro. Ela tentou matar o filho. Nossa vida! Claro, ela tentou contra a própria vida, mas antes ela tentou matar o filho. E ela vai ser indiciada em inquérito por tentativa de homicídio, sem nenhuma dúvida. Tudo porque o ex postou uma foto na internet com a atual. Então, mas o que tem a ver a minha criança com isso? Me explica. Eu sei, as mulheres... Que absurdo isso! A gente fala aqui muito do homem, né? Que o homem não admite que a mulher rompa o relacionamento e vai viver com outra pessoa. Mas aí, a mulher também toma umas atitudes que não dá pra entender. A criança tem o que com essa história? Nada, né? É verdade. Que judiação! Vai pra cadeia, viu? Sofrimento!